Estrela Sempre vou te amamar Nunca vou te largar Você me faz cagajar Minha Lady Gaga Nosso amor e tacunha O mundo a invejar Mas juntos vamos ficar Sempre fica Você me consola lá Quando eu estiver a chorar Do meu lado sempre estás A me cuidar Sará minhas feridas Mulher da minha vida Estamos juntos em qualquer lugar Sempre fica Mãe grande você Mãe grande você Vou te amar Mãe grande você Mãe grande você Mãe grande você Vou te amar Minha segunda mãe Me sinto perfeito Completo contigo Não te vou deixar Nem que o mundo caia Por cima de nós Vou morrer tentar Ouvir a tua voz Amor é mesmo amor Sentimos ou não vimos Vivemos que sentido Olha a rera em nós Sai em olho gordo Vou dizer pra eles Que és o meu passado Presente e futuro És a minha luz Que brilha no escuro Desde o tempo da tacete Que zombi com duro Sempre estás aqui Baby não ali Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Mãe grande você Mãe grande você Vou te amar Vou te amar Vou te amar Mãe grande você 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 Vou te amar Mãe grande, Mãe grande Mãe grande, Mãe grande Mãe grande você Só te ama Mãe grande você Vou te amar Mãe grande você 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 Mãe grande você